Porém o que mais vemos são pessoas cheias de si próprias. Pegando o seu leu, pegando o seu ego, tirando Jesus do caminho e deixando que vem entrar o ego, o ego, o pecado, a soberba. Tio, o Deus pode e coloca o meu posso. Tio, o Deus faz e coloca eu faço. Tio, Deus é e coloca eu sou. São, 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 Deus tem o seu acesso. Deus, o que eu tenho visto de parente é que Deus não está em busca de pessoas cheias. Ele está em busca de pessoas vazias. Porque enquanto pessoas cheias estão se achando, pessoas vazias estão achando Jesus. Enquanto pessoas cheias colocam o seu eu na frente, pessoas vazias colocam o nome do Senhor na frente. Enquanto pessoas cheias falam, eu posso, pessoas vazias falam, Deus eu não posso nada. Mas o Senhor é o Deus que pode. Aleluia, aleluia, Deus. Nesta noite, Deus, Ele quer que você se esvazie de tudo aquilo que não agrava o Senhor. Porque são pessoas que estão, até muito tempo, já conhecendo o Evangelho do Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo que conhecem, que ouvem a palavra do Senhor, ainda deixam fritificarem. Ainda deixam serem cheias do Espírito do Ancão. Ainda deixam serem cheias do Espírito da ira. Ainda deixam serem cheias da mágoa. Ainda deixam serem cheias de tudo aquilo que não agrava o Senhor. Deixam serem cheias do Espírito da mentira. E serem cheias. Sim. Dando esse passo. Dando lugar para que o inimigo possa agir. Podem fazer um paralelo entre essa palavra que acabamos de ler. Eu vou ali no Rio de Janeiro de Reis, quando ocorre a multiplicação do azeite da notígia. Porque se as notícias estivessem cheias, quando ela fosse pedir as vasilhas, estivessem cheias, quando ela foi pedir para as suas vizinhas, não teria como que caísse azeite sobre as vasilhas. Porque aquele que está muito cheio, aquele que está se achando demais, aquele que está esquecendo e está perdendo a visão da promessa, Ele não consegue sentir o renovo o diário do Senhor. Porque é preciso, tanto eu e tanto você, que diariamente venhamos nos esvaziar, para que possamos ser cheios novamente. O seu quarto, ele te desabastece. Você está com problema? Vai do teu quarto, porque ali é o local que você vai desabastecer. Púlpito de igreja não é local de você desabastecer. Vizinho, casa de vizinho não é local de você desabastecer. A sua casa, a sua cozinha, a sua sala ou local de você chamar alguém para desabastecer o que você está sentindo. Mas você quer desabastecer? Vai para o seu quarto, tranque a sua porta, chame mesmo o particular e desabasteça.